O que a Tivit vem fazendo para poder ajudar a nossa indústria a se aproveitar da melhor forma da sua atendente? A Tivit investe bastante em pessoas, em primeiro lugar. Então, as pessoas na Tivit hoje são muito preparadas para atender os setores. Então, nós não conhecemos somente tecnologia, nós conhecemos de tecnologia e do negócio. Então, o grande investimento da Tivit é que as pessoas sejam bem treinadas, tenham conhecimento e sejam conectadas com o mercado. Nós temos uma área de inteligência de mercado hoje na Tivit, de estratégia, que traz os insights do mercado, o que está acontecendo. Então, o que a Tivit oferece para o setor de seguros é somente implantar uma tecnologia. É realmente conectar o ecossistema tecnológico dentro do negócio das empresas de seguros. E um benefício muito grande é que a Tivit não é uma empresa que atende só o setor de seguros. Ou de saúde. Tem várias verticais. Ela atende várias verticais. Então, tem muita coisa que a gente aprende com outros setores. O setor financeiro é um caminho muito bom para a gente aprender coisas para seguros. O setor de varejo, que é quando você tem ali no varejo uma necessidade de você personalizar. E tem um termo de hiperpersonalização, que é você personalizar o nível do indivíduo e não de um grupo. No final, por exemplo, eu como consumidor de seguro, eu não gosto de ser tratado como um grupo. Então, as pessoas do meu grupo, que moram em uma região próxima da minha, que moram, que têm um carro similar ao meu, que têm um comportamento ali de residência, um tipo, é todo mundo junto, né? Coloca ali num grupo. O que as empresas podem oferecer que a Tivit oferece? Sistemas que você consegue hiperpersonalizar. Você sai do perfil para o persona, entendeu? Você sai do segmento para o persona. Se você deixa de estar olhando para aquele perfil, né? Porque eu tenho 61 anos de idade, não parece. É bonito. Casado, dois filhos, moro em Itapuana. O meu vizinho pode ser igualzinho a mim, dirigir de forma diferente, cuidar da cadeia de forma diferente. É mais como você está falando. Perfeito, porque você consegue, por meio de dados e inteligência física. Hoje, quando nós acordamos, você normalmente, a maioria da população tem na sua cabeceira da cama ali um celular. Você acordou, pegou o celular, abriu o aplicativo, você gerou dado. Você colocou o seu digital, abriu o celular, você está gerando dado. Nós podemos ajudar as empresas a ter um olhar mais aprofundado do público, mais aprofundado dos clientes. Então, quando os clientes, eles se locomovem, eles usam um celular que pode ter um aplicativo, uma seguradora, nós apoiamos as empresas a coletar esses dados, consolidar eles em um repositório, você fala da Lake, DW, uma série de repositórios, e trazer isso como um insight, como uma informação, para você hiperpersonalizar, trazer ali no nível do indivíduo mesmo as informações e poder ter uma possibilidade de trazer ali um produto, um serviço que se encaixa mais com aquele público. Nós conectamos nossos especialistas para trazer o cliente aqui dentro e trazer para ele essa sensação de como que a tecnologia apoia. Por isso que a Tibete hoje é uma empresa preparada para atender o setor de seguros.